Não gostamos de nenhum intruso Nosso povo fica mais confuso Não me dou nada bem com quem veio de lá Não encostem em mim Eu não gosto desses aloprados Mas aqui se tornam condenados Eles vão pra prisão E eu vou, vou condená-los sem pensar Mas isso não é justo! Tem que ser assim Porque quem vem de lá Sempre vai pagar E bem-vindo ao submundo É aqui Porque o mundo é feito com essas leis E agora é chegada a sua vez Eu sou bem exigente e é dente por dente Pode esperar Com o martelo na mão não existe perdão E eu vou te condenar Já falei, é a lei Nosso submundo funciona assim